Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje novamente estou aqui eu para fazer um novo vídeo de receita E o vídeo de receita de hoje foi a pedido de várias pessoas, né? Tipo assim, eu esse mês vou fazer de tudo Para fazer todas... não, eu não vou conseguir fazer todas, né? Então assim, eu vou fazer de tudo para fazer o máximo de receita possível Que eu recebi do e-mail, tipo assim, no e-mail que eu... tipo no meu e-mail tem muitas receitas e eu não consigo fazer tudo Tipo, de uma vez, então eu vou pegando lá, vou fazendo, então o máximo que eu conseguir eu vou tentar fazer Tipo assim, todo dia esse mês eu quero fazer receita, porque eu quero atender o máximo de pessoas possíveis A receita de hoje é Corny Dogs, é uma receita americana aí, eu não sei se é americana, ele é enroladinho num palito Ele é muito legal, eu acho que deve ser muito bom e eu estou muito, muito, muito ansioso para experimentar Porque eu amo enroladinho, então vamos ao vídeo E a gente começa a receita colocando os secos primeiro Aqui tem uma xícara e meia de farinha de milho Essa aqui que eu comprei, ela vem em floco muito grande, sério Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Aí eu fui e triturei ela um pouquinho e ela ficou assim, mais, direi assim, fininha Só que ainda tem floco grande aqui, olha Aí agora a gente coloca uma xícara de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento em pó químico Aí agora a gente mistura, olha, tudo isso aqui, mistura bem direitinho Aí agora a gente coloca dois ovos E a gente vai colocando um pouquinho de leite, a gente vai colocando aos poucos Para que ele vá ficando, tipo assim, na consistência certa Então você vai mexendo, mexendo, mexendo e colocando leite Mexendo e colocando leite Então aqui, olha, depois de ficar batendo bem muito Eu coloquei mais ou menos uma xícara e meia de leite Acho que não foi uma xícara e meia Mas eu coloquei quase uma xícara e meia, por aí Aqui, olha, ficou nessa consistência, eu acho que tá a consistência certa Aí a gente pega essa massa daqui, olha, e coloca num copo Mas, ai gente, tô com medo, vou sujar meu cenário Tá, vou colocar aqui Então aqui, gente, olha, eu enchi o copo Deu praticamente a massa toda Agora a gente vai começar a colocar a salsicha aqui dentro E antes de eu começar a colocar o espeto na salsicha Eu vou primeiro colocar o óleo no fogo Para deixar ele bem quente, porque aí já vai direto Aí aqui, olha, eu vou colocar um monte de óleo Eu acho que eu vou colocar quase, acho que é quase cheio, né? Ai, gente, eu nunca fritei coisa assim em óleo Tipo assim, não, eu já fritei sem óleo Eu nunca fritei na frigideira Frigideira é rasinha, né? Mas enfim, vamos colocar Aí a gente coloca no fogo aqui Aqui, gente, coloquei no fogo Agora eu vou deixar esquentar Até ficar bem quente que eu vou começar a colocar aqui as salsichas Aí aqui a gente pega um espeto assim, olha Fura a salsicha no meio E vai até lá na ponta Aí a gente pega aqui, olha Coloca ela, afunda Ai, vai tendo a desbordar Afunda, não vai não, vai não, vai não, vai não Aí, quase tendo a desbordou Afundou ela assim, olha Deixa escorrer um pouquinho o excesso Aí agora a gente coloca no fogo Aí coloca aqui, olha, no papel toalha e deixa secar Mas enfim, gente, olha Aqui está os meus corn dogs Esse aqui, olha, foi o primeiro Olha como ele ficou feio É, né, é aquela ditada Primeira vez sempre é difícil Mas enfim, olha, aqui eu fiz outro Isso aqui já ficou melhor Olha, eu fui melhorando E aqui, olha, foi o último Então assim, eu acho que ficou parecido com o corn dog original Eu acho que queimou aqui um pouquinho Mas é porque eu deixei muito tempo no óleo Gente, isso aqui ele frita muito rápido Olha, tá vendo aqui, olha Ficou um pouquinho queimado Porque eu não, sei lá, eu fui deixando e não percebi Se você deixar muito tempo, olha Vai ficar muito preto e vai ficar queimado Mas enfim, agora eu vou experimentar E pro molho vai ser aquilo lá que eu sempre faço Que é um pouquinho de ketchup aqui, olha Um pouquinho de ketchup Um pouquinho de molho de pimenta E uma colher cheia assim, de maionese Aí a gente mistura isso aqui tudo Então, gente, aqui está o nosso corn dog Como eu falei, né? Cuidado pra você mexer ele muito tempo Porque senão ele vai queimar E é isso que eu aprendi E definitivamente isso aqui não é um enroladinho, gente Não é um enroladinho Pode parecer, mas não é Porque o enroladinho ele é diferente A massa, tudo é diferente Isso aqui é um corn dog Mas enfim, agora eu vou experimentar com vocês E olha como ele fica por dentro Sério, não consigo mais colocar o molho Gente, isso aqui é muito bom Gente, é incrível Eu amei Olha só, comi um inteiro em um minuto Definitivamente, essa daqui é uma das melhores receitas que eu já fiz Tipo assim, é muito gostosa Muito mesmo, vale muito a pena E é super fácil, o que a pessoa faz Aqui, olha, eu comi dois Mas enfim, gente, esse foi o vídeo Sério, eu amei Eu super recomendo Façam, vocês vão adorar Se tiver alguma receita pra me indicar Deixa aqui nos comentários Ou então me envia pro e-mail Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ai, se fosse eu Ai, sei lá o que eu faria Já mais ficaria ali parado E o pior, a cara dele Tipo, uma cara de raiva De ódio Tipo Ou seja, tá viralizando mesmo, gente Eu acho que realmente sim Chegou ao Brasil E que vai piorar daqui pra frente E o pior, gente Que isso não é Tipo, assim, uma brincadeira Tchau